Olá, Frentista Campeão! Tudo bem? Seja bem-vindo à Nossa Escola, um canal para abastecer o seu conhecimento. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Olha, é muito simples, é só clicar aqui embaixo, ativar o sininho para receber as notificações da nossa escola. Empolgante! Bom, recebemos aqui uma pergunta do Fábio. O Fábio, ele é assinante aqui do nosso canal e ele está perguntando Por que devo mostrar a bomba zerada para o cliente? Boa pergunta, Fábio. Obrigado pelo seu comentário. Devemos sempre mostrar a bomba zerada para o cliente por um motivo muito simples. Seu cliente está comprando um produto que ele não vê, não é algo tangível, algo que ele pega nas mãos. Assim como eu peguei esse tablet, eu estou vendo o produto que eu estou comprando. Ainda mais quando o cliente não conhece o posto, é a primeira vez que ele está abastecendo com você. Isso pode gerar uma certa desconfiança, principalmente quando você abastece o carro e o ponteiro dele não mexe. Olha, eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com você no posto. E já aconteceu? Então coloca aqui nos comentários a experiência que você viveu. Fala pra gente como você fez pra sanar essa dúvida do cliente. Então pra você passar transparência na hora do abastecimento, mostre a bomba zerada para o seu cliente. Aliás, não só no início. Quando você terminar o abastecimento, mostre o valor e a quantidade abastecida. Sabe aquele cliente que te pede pra abastecer dezão e acha que o ponteiro dele vai mexer? Cara, não vai mexer. Dezão não mexe, produção. Não mexe. Dezão não mexe o ponteiro. Olha, com esse procedimento simples, você diminui muito o risco de reclamações futuras aí no seu posto. Sem contar que isso vai trazer credibilidade para o seu atendimento e a fidelização do seu cliente. Bom, espero ter respondido a pergunta do Fábio, mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. E aí, gostou desse vídeo? Então você já sabe, é só você deixar o seu joinha pra ajudar na divulgação do nosso canal. Olha, já aproveita e compartilha esse vídeo no WhatsApp com seus amigos aí do posto. Um forte abraço do seu amigo Fernando Silva e a gente se vê na pista. Tchau!